Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Nesse sábado, o Instituto União promove a primeira Copa Maísa de Futsal. O evento tem como objetivo homenagear a menina Maísa Zuboski, de 13 anos, atleta do clube, que faleceu há dois meses. Segundo os organizadores do evento, a Copa, que começa no sábado e vai até o domingo, reunirá equipes da região em diversas categorias, inclusive no feminino, o qual a jovem atleta participava.